Coisas menores que partículas de poeira em nossos olhos podem fornecer energia por milhões de anos para nos manter vivos. O DNA é pequeno e contém uma quantidade de incrível informações em sua dupla hélice. Pode parecer pequeno quando pensamos que coisas infinitesimalmente pequenas são necessários para construir o universo inteiro. O tamanho de uma coisa não tem nada a ver com seu real poder. A alma é provavelmente pequena, mas tem energia para se reencarnar. Esta é uma frase de Hunter x Hunter encaixada no contexto de tentar explicar como Kaito renasceu. Mas não sem deixar dúvidas, como ele voltou se a rainha formiga não devorou seu corpo? O que Jin quis dizer sobre sua habilidade especial? Kaito morre e volta como reina, a irmã gêmea de Meroen, mas mantendo uma aparência humana. Como isto é possível e acima de tudo, qual o poder de Kaito agora? Ele pode se equiparar a Meroen? Quero saber esses segredos, então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão perto? Todos vocês estejam muito bem. Hoje trazendo um vídeo de dúvidas que ficaram no ar em relação a Kaito, um Hunter que é até um pouco deixado de lado na animação de 2011. Um dos grandes pecados desta animação, mas que é muito importante. Que é o primeiro caçador inserido na série. Poderoso. Para mim, tem uma das habilidades mais incríveis da série dos caçadores. E não só isso, é um grande gênio quando utiliza a restrição no seu NEM, exatamente. Então, essa é uma de tudo, espero que você se divirta com esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Se inscreve no canal, já deixa um like para dar uma fortalecida. E agora sim você vai descobrir tudo sobre as habilidades e como o Kaito veio a renascer. Bom, muitos talvez não saibam, mas sim, Kaito é o primeiro Hunter que é introduzido na história lá pelo mangá. Algo que o anime de 2011 não explorou muito, infelizmente. Ele é o discípulo de Jim Freaks, o pai de Gon. Kaito acaba sendo morto por Nefer Pitou no arco das formigas quimeras, mas é reconstruído como uma marionete manipulada para treinar as novas formigas que nasciam da rainha. E após ser assassinado por Pitou, Kaito reencarna como reina, tendo total memória da sua vida passada. Gon se encontra com Kaito, reina novamente para perdire desculpas por não conseguir lutar ao seu lado antes de sua morte. Essa breve apresentação de Kaito deixa muitas dúvidas aos fãs. Como funcionam os seus poderes? Porque Kaito ainda é um humano e acima de tudo, como ele nasceu da rainha formiga se não foi devorado pois seu corpo era usado como um boneco por Pitou? Bom, para responder você precisa entender os poderes de Kaito que é forte e inclusive utiliza restrições muito parecidas com as de Isaac Netero. Kaito é um conjurador e foi treinado em Enem pelo próprio Jim Freaks, um dos maiores e melhores usuários de Enem de todo o mundo. Ele é conhecido por ter uma aura poderosa e ele menciona certas condições para utilizar suas habilidades, sendo que Kaito não pode escolher a arma que vai ser convocada e esta deve ser usada antes que possa desaparecer. Presumimos então que sejam suas próprias condições definidas para fortalecer as armas convocadas da mesma maneira que Kurapika faz para fortalecer as suas correntes. Mas você vai entender um pouquinho disso mais a frente como Kaito é um gênio no uso do Enem. Primeiro me deixe explicar o Crazy Slots, a conjuração de Kaito. O Crazy Slots permite que ele conjure algumas armas com um palhaço que é conjurado antes delas. Uma roleta aparece na língua deste palhaço com números que vão de 1 a 9, cada uma correspondendo a uma arma específica e única, qualquer que seja o número que aparecer aleatoriamente, a arma correspondente a esse número é conjurada. O que significa que Kaito não pode escolher qual arma vai conjurar. Ele incluiu esta restrição para sim, aumentar o poder das armas individuais. A arma sacada não desaparece a ter ser usada. O palhaço do Crazy Slots também pode falar e comentar as ações e condições de Kaito geralmente para o seu desgosto. Apenas 3 de suas armas são mostradas, uma foice, uma carabina e uma massa. De acordo com o Jin, a habilidade Crazy Slots tem um número que só aparece quando Kaito desesperadamente não quer morrer. Seu poder é tão grande que Kaito conseguiu reencarnar como uma irmã gêmea de Meroen após a sua morte. E aqui entramos no campo do Nen pós-morte e sabemos que o Nen fica mais forte após a morte, muito mais poderoso. Kaito sempre carrega uma katana e pode ou não ser uma arma numerada do Crazy Slots. Mas a número 2 é a foice, muito afiada e enorme, ela não pode ser dissipada até que Kaito utilize a valsa silenciosa que aumenta o tamanho da lâmina. Kaito gira em círculo gerando uma barra invisível que se propaga em todas as direções. Quando ele utilizou isto contra um pelotão de formigas quimeras, cortou todos eles e derrubou diversas árvores ao seu redor. É o meu poder favorito de Kaito. Já o slot número 3 é uma massa semelhante a um palhaço. A verdadeira orientação em função desta arma ainda é amplamente desconhecida. O palhaço, no entanto, refere-se como sendo um bom número, guardem isso. A número 4, Kaito invoca uma carabina que pode disparar balas poderosas em rápida sucessão e aparentemente sem fazer barulho. Entre outros slots, eu chutaria facilmente uma alabarda, um machado e quem sabe soqueiras entre as escolhas. Mas, bem, a grande sacada do poder do Kaito é que ele tem que ser muito hábil em diversos tipos de armas e lutas. E elas não podem ser escolhidas o que dificultaria ele em qualquer batalha. Uma roleta aparece na língua do palhaço com os números de 1 a 9, cada uma correspondendo a uma arma específica. Qualquer que seja o número que aparece aleatoriamente, a arma que corresponde a esse número vai aparecer para ser usada. Isto significa que Kaito não pode escolher qual arma ele quer usar e ele fez isso para aumentar o poder destas armas fazendo um contrato proibindo que ele selecionasse por opção. Vamos acrescentar a isso que em algum momento da série Kaito comenta a sua capacidade e afirma que o palhaço que ele conjura tem vontade própria e eu fiquei intrigado quando eu vi isso. Quando pegamos as lutas do caçador, podemos iniciar com o Kaito enfrentando o Yunju em um contra um. Ele usa o Crazy Slots e recebe uma carabina, que é uma arma adequada para aquele duelo. Mas ele chama isso de um marro giro e deixa o palhaço zangado, ao qual ele diz que nunca tem um giro ruim em sua roleta. Depois de assistir Gon e Kirua derrotar seus oponentes, a Kiméria e os capitães, Kaito começa a andar com um objetivo claro. Convoca Crazy Slots e recebe a foice, que se você me perguntar, é uma arma muito adequada para lidar com todas as formigas restantes de uma só vez. Mais uma vez, Kaito chama aquilo de um acerto ruim. Ao lutar contra Pitou, o palhaço percebe que está com um grande problema e faz um 3 aonde a massa surge. Durante o arco da eleição do presidente, Jim comenta que é o número que Kaito rola se ele realmente quiser permanecer vivo, sugerindo que não é um processo talvez tão aleatório assim o Crazy Slots. E você poderia dizer que durante a luta de Kaito com Pitou, ele mais uma vez conseguiu a arma perfeita para aquele duelo, dada a situação. O próprio palhaço dessa vez diz que foi uma boa escolha. É bem possível que a arma 3 seja a que faz Kaito renascer. Seu Hatsu permite que ele ressuscite caso tenha um sentimento específico em relação à morte. No capítulo 259, Moro explica sobre o End de Pitou e diz que foi por conta dele que Kaito perdeu a sua vida, por ser detectado pela aura de Pitou. Então o Kaito, já prevendo o que aconteceria, fez seu Hatsu automaticamente conjurar a arma necessária para aquela batalha. É por isso que o palhaço diz a ele que a arma foi uma boa escolha. Então o Crazy Slots realmente lança uma arma totalmente aleatória. Em todas as batalhas, as armas eram ideais para o confronto. Uma coisa é certa, o próprio Kaito não escolhe sua arma diretamente. O objetivo de convocar um palhaço com vontade própria é fazer o palhaço escolher a arma para ele. Desta forma ele contorna a reestruturação do seu Hatsu, já que ele não é o único a escolher a sua arma. Tornando-a muito mais forte, mas ao mesmo tempo obtendo uma boa escolha de arma sempre que precisar. E por que ele sempre pega uma arma boa, apesar de tratar tão mal o pobre palhaço? Meu palpite é que ele meio que treina o palhaço para tomar uma boa decisão. Chamando de um mau giro todas as vezes que ele fez uma péssima escolha. Desta forma, o palhaço meio que sempre vai tentar ao máximo não ser insultado na próxima vez. É bem parecido com o que Netero fez colocando uma restrição para o seu Hatsu, onde ele deveria rezar antes de efetuar o ataque. Mas ele minimizou tudo isso, sendo realmente muito rápido em batalha. Kaito usa a restrição que o coloca em perigo por ele não escolher a arma. Mas o palhaço, por ter vontade própria e não querer ser insultado, analisa melhor a arma e entrega a Kaito simplesmente genial. Mas bem, como Kaito renasceu no ventre da rainha se seu corpo ficou com o Pitou? A primeira possibilidade é que Pitou provavelmente possa ter entregado sim o cérebro para a rainha e manteve o corpo para si. Para que pudesse utilizá-lo como fantoche. Comer o cérebro é o que transfere as memórias e personalidades, enquanto comer o corpo transfere a aparência física. Os cérebros eram retirados dos corpos dos humanos e transformados em almôndegas. Quando vemos a cabeça de Kaito, ela está intacta no colo de Pitou. E mais à frente tem diversos pontos de costura, o que pode acabar sendo isso sim. Pitou deu os órgãos internos e manteve a casca para si. Ela mesmo disse que Kaito era um hospedeiro vazio, porém eu não acho que seja isso. As marcas de Kaito podem ser porque ele serveu de boneco de treino e era remendado constantemente. Jing nos disse que Kaito tem um número que é usado quando ele não quer morrer, um número em sua arma que é ativado para deixá-lo reencarnar. Mas então, como ele foi parar na rainha Quimera? O que houve? Provavelmente após a morte de Kaito, seu rato ser ativado e sua alma vai para o feto humano mais próximo. A rainha Quimera, com a barriga cheia de material orgânico de humanos, era o local ideal. Ele usou nem post-mortem. Kaito teve um forte sentimento antes de morrer e quando ele morreu, sua alma foi transferida para um bebê recém-nascido. Sabemos um pouco mais disso na conversa entre Kaito e a formiga Quimera, Koala. A formiga compara a alma ao DNA, pois ambos são extremamente pequenos, mas carregam uma quantidade enorme de informações. E as coisas infinitesimalmente pequenas que compõem todo o universo. Mas, por que Kaito se parece um humano e não uma formiga, já que nasceu como irmã e gêmea de Meruem? Assim como Pitou, Puff, Yope e outras formigas, a última geração das formigas quimeras tem mais genes humanos. Veja, Yope, Puff e Pitou, eles são praticamente humanos em sua aparência, com muito pouco resquício de formigas. E Kaito é gêmeo de Meruem desde que nasceram ao mesmo tempo. Mas Kaito é muito mais fraco quando comparado com Meruem, pois não teve nutrientes e aura durante o seu crescimento. Ao contrário de Meruem e dos guardas reais. Ou, talvez não, talvez Kaito tenha herdado o poder da evolução infinita e não sabemos. O arco das formigas quimeras trata sobre a evolução sem limites. Não à toa, a rainha formiga evoluiu tanto ao ponto de dar a luz a uma criança humana. E é isso galera, esses são os poderes de Kaito, Crazy Slots, a habilidade secreta que faz ele reencarnar. Eu acredito que seja nem post-mortem, sim. Eu acho que após isso sua aura vai parar no bebê próximo que está de nascer, no próximo feto. E é assim que ele reencarna. Esse diálogo com o Koala sobre a alma e o DNA faz total sentido para esta ligação. Eu não acho que Pitou tenha dado os órgãos internos para a rainha devorar. Não creio que tenha sido isso. E esse também é o grande motivo de ter nascido como humano, a evolução da rainha. Muito interessante esse arco. Mas eu espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo. Talvez ficaram um pouco mais confusos. Quem sabe? Se sim, missão cumprida galera. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like aí para eu saber. Fiquem ligados até os próximos vídeos e aí foi.